Ser cientista não é só fazer experiências, nós gastamos muito tempo, por exemplo, na análise dos resultados, na escrita dos artigos científicos, na candidatura a projetos científicos, na supervisão de trabalhos de colaboradores mais jovens, como estudantes de mestrado e doutoramento. É isso que eu vou fazer quando acabar esta entrevista. Eu, em concreto, sou neurocientista e sou neurocientista da área da dor. A dor, como sabem, tem um componente físico e um componente emocional. O que mais me fascina para os próximos anos é estudar o componente emocional, dado que o componente físico, embora seja conhecido em muito detalhe, nomeadamente em modelos animais, não permitiu trazer muitos avanços no que diz respeito ao tratamento da dor. Posto isto, e de uma maneira muito simples, eu queria aproveitar, não podia deixar de aproveitar esta oportunidade, no Dia Nacional dos Cientistas, para manifestar publicamente um obrigado, um grande obrigada a todos os cientistas portugueses que, desde a primeira hora, se associaram ao combate ao Covid-19. Neste momento, há imensos colegas que passam muitas horas fechados nos laboratórios, eles próprios a fazerem testes diagnósticos do Covid-19. Há muitos colegas cientistas que estão a estudar a estrutura do vírus e a forma como o vírus afeta o corpo humano. Há também cientistas que estão a trabalhar ativamente em termos de dados, ou seja, perceber como é que a doença atingiu a população mundial e, em concreto, a população portuguesa. Eu penso que a sociedade, neste momento, está convencida que a ciência é importante, mas a ciência vai ter que progredir por etapas muito seguras, porque cada passo que nós damos tem que ser confirmado e duplamente confirmado, não só por quem faz as experiências, mas também pelos outros. Porque nós estamos com uma enorme responsabilidade de fornecer respostas que vão ser dadas aos decisores políticos, não só nacionais, como internacionais, para perceber quais são os melhores mecanismos de atuação. No Dia Nacional da Ciência, no Dia Nacional dos Cientistas, eu não posso, se não terminar esta mensagem, dizer que confio nos cientistas portugueses e viva a ciência em Portugal.